Já que falamos do nosso convidado, você pediu e nós trouxemos novamente Tiago Rocha, que é cientista alimentar, falando sobre hoje, os cuidados com o consumo excessivo de açúcar. Olha, o que eu vejo de gente que vai tomar um cafezinho, botar seis colheres de açúcar, né? Brincadeira, viu? E os seis piores alimentos com açúcar. Tiago, boa noite! Prazer, Fábio. Prazer novamente recebê-lo aqui no nosso Tribuna Independente. Deixa eu colocar o meu celular aqui. Pra Letícia pegar. Olha, Tiago, tem livro novo, é isso? Vamos, daqui a pouco a gente vai sortear o livro Curas Extraordinárias. Ok. Vamos tratar de um assunto hoje que é muito importante, ao meu ver, que é a questão do consumo excessivo de açúcar. Já te visitei algumas vezes, Fábio, aqui, tá? Eu falei dos dez piores alimentos do mundo. Nós nos assustamos muito. Sim. Mas não para por aí. Nós vamos falar do décimo primeiro pior alimento do mundo, que é o açúcar refinado. Só para ter uma ideia, eu não conheço, na história da ciência, literária da ciência, uma substância tão cancerígena quanto açúcar. Olha só. As células tumorais se alimentam de açúcar. Olha só. O paciente está definhando e o tumor crescendo. Se alimentando do açúcar. É o alimento ou adoçante que mais gera diabetes no mundo. Até 1925, nós não ouvimos falar em diabetes do mundo. De lá para cá, era a terceira doença que mais matava no mundo. Hoje, passou para a primeira, porque a primeira era o câncer, segundo infarto e terceira diabetes. Só que muita gente que tem infarto é por causa do diabetes. Muita gente que tem câncer é por causa do açúcar, que está relacionado ao diabetes. Então, a Organização Mundial de Saúde colocou o diabetes já como a doença que mais mata no mundo. Caramba. O açúcar refinado é o maior ladrão de cálcio do planeta. Eu não conheço nada. Mais ladrão de cálcio do que o açúcar. O alimento que mais baixa a imunidade no mundo. E sabe o pior de tudo? Que nós não sabemos a quantidade de açúcar que nós ingerimos. A gente não sabe. A gente sabe que ali tem açúcar, isso tem açúcar. O mundo sabe que os alimentos têm açúcar. Mas não sabe a quantidade exata disso. É isso que a gente vai mostrar hoje. A Organização Mundial de Saúde, Fábio, tachou que nós podemos usar 27 gramas de açúcar por dia. Refinado. Estourado. 27 gramas. Isso vão dar 10 quilos por ano. Foi feita uma pesquisa no Brasil. O brasileiro come. Posso falar? Pode. 54 quilos de açúcar. Foi eu e meu assessor no supermercado colocar 54 quilos em um carrinho para ver o tempo que demorava. Gente, é muito. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. 54 quilos. Normalmente. Não estou nem falando daquele que usa açúcar demais. E aí nós não sabemos o que está acontecendo. Porque nós ingerimos açúcar a torto ou a direito. E nós sabemos a quantidade exata desse mal do século. E que eu vou falar aqui.